Pessoal, olha que bacana, a Xiaomi acabou de anunciar a Mi Band 7, eu adoro Mi Band, inclusive vou deixar o link aí dos modelos da 5, da 6, da 7, e essa Smart Band tá bem legal, agora ela vem com uma tela ainda maior, né, é uma tela grande pra você poder ver todas as informações, o brilho dela também tá bem melhorado, você tem a configuração dela com NFC, isso acaba sendo muito bom pra fazer pagamentos, lembrando que a tela agora dá 25% maior, sendo uma tela totalmente AMOLED, pessoal, isso daí é um grande destaque pra quem gosta de utilizar essas Mi Bands, que sabe que é importante você conseguir visualizar quando você tá fazendo atividade física, tem que ser algo muito rápido e bem visível, né, e eu adoro a Mi Band por conta de toda a tecnologia que ela tem, e pareada com o aplicativo funciona muito, muito bem, Muitas pessoas acham que você que tem Mi Band tem que ter smartphone só Android, não pode ter iPhone, pelo contrário, pessoal, você pode ter tanto Android como iPhone também, baixa o aplicativo no seu smartphone, e vai parear, e você vai ter todas as configurações, todas as análises ali dentro do aplicativo que tá no smartphone, tá, o nome do aplicativo chama Mi Fit, pra você que comprou uma Mi Band, deixa o like, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou deixar o link das Mi Band, aí os preços mais baratinhos, aí na descrição, Comprou a Mi Band, baixa o aplicativo Mi Fit, e já configura ali, facinho de configurar, vai pagar no seu Bluetooth, mesmo você que tem iPhone, consegue utilizar tranquilamente, a bateria dela, pessoal, chega a durar 15 dias, se você colocar tudo no máximo ali, a iluminação, toda a parte de monitoramento, pode chegar a 9 dias, né, Ela tem também um carregamento magnético, e veio com várias interfaces aí, que você pode escolher, isso já é bem tradicional, quando a gente fala de Mi Band, tem também as opções de você trocar as pulseiras, a cor das pulseiras, Você escolhe o tipo de pulseira que você quer, eu tinha visto uma pulseira muito bonita, verde, limão, e também laranja, cítrico, né, pra você que faz atividade física à noite, corrida à noite, é até legal que vira um elemento a mais pra refletir a luz, e te dar segurança aí pra você correr em ambientes escuros, né, Isso acaba sendo bem, bem bacana. A ideia de preço dela, lá fora, nos Estados Unidos, tá de 42 dólares na versão ultra, 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 que é a com NFC. Eu não sei, pessoal, se a versão mais top dela também vai vir com a Alexa, porque a 5 tem uma versão lá fora que saiu com a Alexa também, né, então, era bacana aí que você conseguia dar alguns comandos aí pra sua Alexa. Vamos ver se esse modelo vai sair alguma edição especial, se sair eu trago um vídeo aqui no canal falando pra vocês. Mas assim, galera, fazendo um resumão pra vocês, sensacional, sempre achei que Mi Band valeu a pena, desde a primeira vez que eu utilizei, cara, sempre utilizo, é uma Smart Band muito, muito legal, com várias funções, conforme de maneira inteira, você pode até parear pro seu smartphone pra você tirar uma foto, por exemplo, né, a distância, deixa seu smartphone longe, pelo Bluetooth, você clica aqui e bate a foto, ou começa a gravar o vídeo. Então, pra quem sabe utilizar a Mi Band, as tecnologias que ela tem, eu já trouxe vários vídeos também sobre Mi Band, dicas como você pode utilizar ao máximo, né, chegar até as partes mais profundas de uso, aí da Mi Band, acaba sendo um dispositivo muito legal pra quem faz atividade física, pra quem trabalha, pra quem quer fazer o controle de passos que dá no dia, as atividades que faz, receber notificações, receber notificação do smartphone, né, você já vê aqui que, ah, tem alguém me ligando, tem uma mensagem no meu WhatsApp, tem coisa do tipo, cara, é sensacional, realmente vale muito, muito a pena, e não custa tanto, e é um dispositivo muito bem construído, isso que eu acho legal na Xiaomi, ela consegue encontrar essa questão de custo-benefício, tá bom? Dá uma conferida em todos os links aí da descrição, deixa teu like, ativa o sininho, e se você já tiver a Mi Band 7 aí, conta aqui embaixo nos comentários tudo o que você tá achando sobre ela, beleza? Galera, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal, valeu!